Fica achamando, fica achamando, pá, não sei lá, pá, alguém entendeu esta merda, meu? Que caralho, tá um gajo CT, costa as escadas, costa as escadas, pá, é impossível, meu, desculpem lá, mas vão fazer para a puta que os pariu, man, esta merda nem sequer se consegue jogar CS, man. Caralho, é só um gajo, morreu? Porra? Eu acho que é outro. Este tem a capa, o ultimo. Que que é isso? Diz-me onde pá, não digas isso, iiiiih! Eles foram um. FODESSE! Eu morri de onde, foi do CT, eu me impressiono. Pessoal, é muito teimoso, man, é muito teimoso. Imagina estes gajos na primária, mas estes gajos nem sequer sabem ler, e o caralho. FODESSE, man. Dá-me a call, epá, furou-me, epá, por amor de Deus, man. Triki, jogas bem, já não vi o teu stream por algum tempo, estou a curtir. Sou muito forte, Triki, tens dúvidas? Ok, então, esta merda tem viewers exatamente por causa do aim que eu tenho, mano. Mas como o aimer, sou um natural. Como um campeão ganha os empates. Hum, bife de jerky, o ver... O coiso para andar para a direita, metes para a esquerda. O coiso para andar para a esquerda, metes para a direita. O coiso para andar para a frente, metes para trás. O coiso para andar para trás, metes para a frente. Ficares a jogar pior, não ficas, mano. Porque um gajo a mexer-se de propósito mal, já tinha acertado mais vezes do que tu, mano. É que parece que fazes de propósito, para te mexeres sempre para o lado errado, com o nível de agressividade errado. Ganda maluco! Donation de 20... Foda... Foda-se! Isso foi para quê? Para matarmos soldados, caralho! É o velho, já não te vejo há tanto tempo, toma lá! Desapareci durante 20 dias! Ganda maluco, obrigado pela donation de 20 euros. Oh puta, eu hoje comecei a... Tô a lagar! Olha... Crachei, caralho! Filha da puta! Oh pá, a sério! Fiquei lagado, mano! O meu PC está a brincar, brigou mesmo na puta da faca! What? Que azar, mano! O Russo, caga nisso, meu! Caga nisso, ok? Mas foda-se! O que é isto, meu? A sério! Brequei-me todo e perdemos a faca, meu! Eia, meu! Não acredito! NÃO, que eu falo! Caga... Caga que eu fizeram a... Caga! Ajudar... Não... Ajudar! Foda-se! Ajudar! Tem que virar! Não! Nem! O que vai ser? Não, carter! Onde é que tu morrestes? Caga! Não dá-se que susto Ok puto, mano É impossível contigo assim Disconnector, foda-se mano Está mais um Está aí, está aí a queima Está tudo dado no caralho Ninguém está focado em ti Eu tenho a metade da vida Tu ficas dentro da casa Estavas o caralho Eu estou em cima de uma granada Foda-se ao puto Então tu deixas-me roxar pela esquerda Não disparas para os bonecos Explica-me Como é que os gajos Explica-me Mano, explica-me Como é que os gajos me roxaram Pela tua linha de tiro Tu davas dentro da casa À minha esquerda, certo? Eu corei-me numa pedra À tua direita Os gajos roxam-me pela esquerda Nem uma puta de um tiro Estavas o quê? Dentro da casa? Está bem para ti É um orgulho para ti saberes que a malta está a prender contigo Fico bem contente Contente, pior E note logo Quantas vezes é que a gente joga com este ney? Nunca É amigo do Joster Este filha da puta já viu as merdas Agora se calhar vamos defender o short no mirage com ele E o gajo está todo fudido Mas no meio do cacho ele já viu as merdas Porque eu note perfeitamente O no long puxando Foda-se Estás atrás de uma caixa Caralho Era só ficar atrás de uma caixa no long Era só ficares atrás de uma puta de uma caixa no long Bárbara E matavas esse gajo Ganhávamos a ronda Foda-se Não era? Divido Vamos lá para um gol de dois perceber Aqui Senta Pronto O sanduíche gate Sanduíche gate Caralho pá Olha a puta deste mole Vidente de um filha da puta Sim senhor sim senhor Quer ver o vosso dano Quer ver o vosso dano E as vossas kills Foda-se Não pode ser Caralho Olha para isto Isto é um escândalo Estou de fodido E o caralho Mas nem pensar NBK nesta ronda É marreta como ao caralho É horrível Dois é bom Três é melhor Orgia de cinco Era uma maravilha Clávio O teu comentário Num canal de tweets De CSGO Eu percebo o teu comentário Mas isso não é experiência da vida real Isso é porno Eu tenho imensas ideias aqui para dinamizar Eu tenho imensas ideias aqui para dinamizar O nosso Sporting Portanto Sim E vou falar a Bruno Carvalho Portanto Vou começar a falar Assim Vou dizer Não, não, não Isso já está usado Já está usado Primeiro Gostava de dizer Que é um escândalo A falta de apoio Que tem sido A vida do nosso Sporting E vai ser sempre assim O nosso Sporting E não ninguém disse nada Foda-se Empatámos Coates e Kaiser Foram expulsos A sério Nós ganhamos ao Braga Caralho Putz What the fuck Oh Timas Caga nisso Eu também me maquei uma roupa Não What the fuck Meu Parece que vão jogar sozinhos Os gays estão dentro da casa Caralho Meu What the fuck Estamos a ser rushados Pips Lutem Eu não tinha balas E ele apanhou as balas Que eu me droppou Ai é o meu Foda-se Adoro Ele estava cheio de lights Ele disse que te dava Eu não entendo Putz Eu juro que não entendo Eu juro que não entendo Eu juro que não entendo Putz Meca épica Não estou nem a gozar A sério Deixa eu ver A stream É horrível Mas sempre é mais gira Que a minha What the fuck É um bocado Bem fiquista esta merda Mas já Bem nice Esta também é gira Bye brother See you later Excel meu putz Essa Excel As piruetas Bem jogado Este menino name Tu no mei putz Tu já viste o vídeo Eu defendo em meio Costumas ver a stream De vez em quando Ah Pois É que nota-se logo Eu costumo ver Uma cena Pois Pois Eu noto Eu noto logo Bem já Bem já Bem já Sim senhor Mas está mais ou menos Já já Não te vou dizer nada Está 5 estrelas A smoke está cá fora A granada no meio Smoke da frente E falar sempre se tem spawn ou não Na branca Offangle Usar o offangle Da smoke lá à frente A trabalhar para o boost Mano está tudo Basicamente A única coisa que não fizemos Foi um boost na smoke do Z Mas eles também Não se mocavam nunca ao Z A gente também nunca fez Já Este chaval Andá a vê-las caralho Olha Resulta caralho Não é Está perfeitinho Bem Tenho o B todo Checo a ficar Que puta de pique é este Que puta de pique é este Que puta de pique é este Para este offangle Meu Que é isto Que é isto mano Isto não existe Meu Não percebo Porquê que eu jogo com 60 de ping Eu não entendo Porquê que um gajo Agora joga com 60 de ping 61 de ping No face it Isto é tipo É uma desgraça Este ping Desculpem lá Mas isto é Fodido 60 de ping Vocês não conseguem ver o ping Com o layout 62 milissegundos What the fuck 59 Ai isto é tipo What the fuck Nice Não sei como é que tu não lhe deste Teto Pai 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 Muito obrigado Meio Oh tá Bem jogado Oh eu não fiz nada Mas foi bem Não pode Em cima do azul Em cima do azul É fodido Estamos sempre a levar Entras E a desequilibrar Completamente Esta merda Pá Pai 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 Opa 1 para 1 não sabemos da bomba ok faz o trabalho dele é tipo uma personagem a personagem dele é andar ali no meio dos jogadores a gritar e o caralho e não sei o que mais basicamente é isso e depois passa-se da cabeça e é um gajo pronto às vezes tem piada às vezes não mas é o trabalho dele o que é que és que eu te digo é maluco é maluco mas é é só mais um streamer o pessoal é que fica tipo chocado com tudo tens um streamer de 60 anos e na que o caralho não sei o que mano excelente mano percebes tipo cada um faz a sua cena percebes pichacu essas cenas eu não fico chocado quando o Wave apareceu não estamos a falar de agora que isso já tem uma puta de um delay de meses e meses e meses tipo quando o Wave apareceu houve muito spam do Wave aqui neste canal para eu espreitar para eu ver e não sei o que mais a primeira vez que eu o vi eu achei aquilo super normal é só um streamer ok meu é um streamer a fazer a cena dele é a personagem dele o que é que queres que eu te diga é uma cena a mim eu encaixo com a naturalidade tipo não aquilo é para um determinado tipo de viewers e para um determinado ele está a matar muito o Nick clica como ao caralho e mata sempre muito mano voltas alô ele não está em forma ok aliás a mim o que me parece é que o device não está em forma o Nick não está em grande forma está bem e o o gajo que está em forma é o Cold esse é que está maluco e já não é de agora mas que o Nick está bem está ok mas cuidado porque ele é em forma é uma coisa diferente foda-se quem está em forma é o Forrest foda-se 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 eu tinha dito antes do coiso Deus do CS só há um eu fora só um teu snip o homem impressionante teve 30 anos pessoal foda-se que a puta de jogador o Rez é verdade o Rez não apareceu nos playoffs ou melhor nos últimos jogos não apareceu o Rez 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 o Rez